Olá, meus amigos e amigas, mais um vídeo no Bom Chacalá que está começando. E hoje, assim como em tantos outros vídeos antigos do canal, vamos falar sobre triplos-duplos ou triple-doubles. E alguns de vocês podem me perguntar o que é um triplo-duplo? Lhes respondo, sendo bem sucinto, um triplo-duplo ocorre quando um jogador atinge dígitos duplos, 10 ou mais, em 13 estatísticas. O triplo-duplo mais comum é com pontos, rebotes e assistências. Mas também existem diversos casos com tocos ou roubos de bola. Nessa era atual da NBA em que vivemos, de basquete extremamente ofensivo e com muitas posses de bola, é comum a gente ver muitos triplos-duplos acontecendo. As sete temporadas em que mais tivemos triplos-duplos na história da NBA foram as sete últimas temporadas. E em 2020 e 2021, tivemos um recorde de 142 triplos-duplos. Na temporada 22 e 23, recém-encerrada, foram 119. E só no último dia de jogos, 9 de abril, tivemos triplos-duplos de Peyton Pritchard, Trey Mann e Theo Pinson. É isso mesmo, banalizou o total. Entretanto, tem um time que inexplicavelmente não consegue um triplo-duplo desde 2008. Isso mesmo, nenhum jogador do Utah Jazz conseguiu um triple-double nas últimas 15 temporadas. No dia 13 de fevereiro de 2008, o Jazz foi enfrentar o Supersonics na Key Arena em Seattle. Viram como faz tempo? Seattle! No elenco, o time de Salt Lake City contava com grandes jogadores. O armador era Deron Williams, em sua terceira temporada, despontando para o mundo. Mehmet Okur havia sido um all-star na temporada anterior. Andrej Kirilenko, ironicamente, nos seus melhores tempos era uma máquina de triplos-duplos. Ronnie Brewer era um jovem segundonista de carreira promissora. E o quinteto titular era completado por Carlos Buzer, recém-selecionado para o seu segundo All-Star Game, que aconteceria quatro dias depois do duelo contra Seattle. Em um jogo tranquilo, o Jazz venceu com facilidade. O Kur conseguiu um duplo-duplo, com 20 pontos e 10 rebotes. Deron Williams também, 17 pontos e 10 assistências. E o Carlos Buzer? 22 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. Estávamos na segunda metade dos anos 2000. Após alguns anos de jogo defensivo, com placares que frequentemente ficavam na casa dos 70 pontos ou até menos, o ritmo de jogo foi aumentando e, consequentemente, a possibilidade de termos um triplo-duplo também. Ainda assim, na temporada em questão, 2007 e 2008, foram apenas 40. Um deles, repetindo, de Carlos Buzer. O que ninguém esperava é que 15 anos depois dessa data, nenhum jogador da franquia do Utah Jazz fosse conseguir outro triplo-duplo. Na temporada 2022-23, 24 dos 30 times conseguiram pelo menos um. Dos seis que não conseguiram, quatro tiveram um triplo-duplo na temporada anterior, 21-22. O Orlando Magic teve o seu último triplo-duplo em 2020-21. E, por fim, temos o inexplicável caso do Utah Jazz dos seus 15 anos de fila. Curioso como eu sou, decidi pesquisar todas as ocasiões em que o jogador do Utah Jazz quase conseguiu um triplo-duplo desde então. E por quase, eu quero dizer quase mesmo. As ocasiões em que faltou um ponto, um rebote e ou uma assistência. Vamos lá. Uma rápida interrupção no vídeo para falar da parceira do Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá vocês podem palpitar não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, beisebol, futebol americano e tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$ 100. Façam os cadastros de vocês e se divirtam, mas, lembrando, apenas para maiores de 18 anos. De volta à lista dos quase triplos-duplos. 10 de fevereiro de 2010, o Jazz recebe os Lakers. Deron Williams, agora um All-Star, termina o jogo com 11 pontos, 9 rebotes e 10 assistências. Faltou um rebotinho. Quem beliscou quatro vezes foi o Gordon Hayward, todas na temporada 2013-2014. 23 de dezembro contra o Memphis Grizzlies. 16 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. 8 de fevereiro contra a Miami. 9 pontos, 9 rebotes e 11 assistências. 26 de fevereiro contra o Suns, 17 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. E dia 16 de abril contra a Minnesota, 23 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. O australiano Joe Ingles também bateu na trave. Em março de 2019, foram 11 pontos, 9 rebotes e 14 assistências em uma vitória contra os Lakers. Por fim, no início da temporada 2020-21, Mike Conley teve um jogo de 20 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Esses foram todos os jogos desde a temporada 2007-2008, em que algum jogador do Jazz conseguiu pelo menos 9 em 3 estatísticas, mas não conseguiu quebrar o jejum. E nessa última temporada, 22-23, alguém chegou perto? O pior é que sim. Eu baixei o sarrafo para pelo menos 8 em cada estatística e aí encontramos 7 ocorrências. Curiosamente, todas no último mês de temporada regular. Dia 11 de março, em uma visita a Charlotte, Taylin Horton Tucker acabou o jogo com 37 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. Dia 20 de março, em casa, contra os Kings, Kelly Olynyk teve 32 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. 25 de março, novamente Jazz e Kings, novamente Kelly Olynyk, agora com 17 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. Dois dias depois, Jazz e Sums, mais uma vez Horton Tucker, com 16 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. E agora, parece que eles até estavam forçando a barra, porque foram mais 3 ocorrências nos últimos 4 dias de temporada regular. Dia 6 de abril, Kelly Olynyk, 16 pontos, 14 rebotes e 8 assistências. Dia 8 de abril, Chris Dunn, 19 pontos, 8 rebotes e 14 assistências. E dia 9 de abril, novamente Chris Dunn no back-to-back, 26 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. E o pior é que nesse jogo do último dia da temporada regular contra os Lakers, o Chris Dunn já estava com 8 assistências, faltando 8 minutos e 25 para acabar o quarto-quarto. Ele tinha tempo de sobra para finalmente quebrar o jejum de 15 anos sem triplos-duplos. Eu, inclusive, estava assistindo ao jogo na esperança de testemunhar a história, de testemunhar o milagre. Mas nesses últimos 8 minutos e 25 segundos, estando o tempo inteiro na quadra, Chris Dunn não conseguiu mais nenhuma assistência. E a seca de triplos-duplos do Jazz, então, completou incríveis 15 temporadas. Quero citar mais duas coisas aqui no final do vídeo. A primeira é que o Royce O'Neal, vocês devem se lembrar, foi jogador do Utah Jazz durante 5 temporadas, entre 2017 e 2022, quando foi trocado para o Brooklyn Nets. Pois em sua 16ª partida pelo time de Brooklyn, ele conseguiu um triplo-duplo, com direito a game-winner no mesmo jogo. Eu tenho até um vídeo aqui no canal mostrando a história desse jogo. Ele deixou o time zicado para trás, para então alcançar a glória. A segunda coisa que eu queria falar é que essa seca de triplos-duplos se refere a jogos de temporada regular. No jogo 3 da primeira rodada dos playoffs de 2018 entre Jazz e Thunder, Rick e Rubio conseguiam um triplo-duplo de 26 pontos, 11 rebotes e 10 assistências. É um triplo-duplo? Lógico que é. Nós todos sabemos que a NBA computa separadamente os recordes de temporada regular e de playoffs. Por isso, o jejum de mais de 5.200 dias sem triplos-duplos segue intocável. Valeu pela audiência mais uma vez. Não esqueçam de se inscrever no canal e também de compartilhar com os amigos que curtem basquete. Até semana que vem. Tchau.